Aprendamos de Maria A ouvir com devoção Ter de morta energia Presta a reivindicação Acontece a diafonia A ação com oração Ser uma morta Maria Que bonita vocação Vamos juntos trabalhar Nascerá no Senhor Pois o povo está vagar Qual ovelha sem pastor Liberados pela graça Nós estamos a servir Servimos com alegria Exaltando o Deus do amor Do pequeno ser amigo Ao faminto dar o pão Como buscar abrigo Como doente comunhão Acolher o forasteiro Ao sedento saciar Libertar o prisioneiro E os mortos sepultar Vamos juntos trabalhar Vamos juntos trabalhar Na seara do Senhor Pois o povo está vagar Qual ovelha sem pastor E os mortos sepultar E os mortos sepultar Nós estamos a servir Servimos com alegria Exaltando o Deus do amor Todos nós somos chamados Para este mutirão Venham, pois, muito animados Entregar a comunhão Viva a comunhão Viva a comunhão Com os mais pobres neste chão Deus cantar-se na companhia Superar a escravidão Vamos juntos trabalhar Na seara do Senhor Pois o povo está vagar Qual ovelha sem pastor Libertados pela graça Nós estamos a servir Servimos com alegria Exaltando o Deus do amor Exaltando o Deus do amor O que foi ins好不好 Sim binding Mo integral O que foi inscrito